A geleia real, que é produzida para alimentação de larvas, com até 72 horas de vida, é muito difícil de ser coletada por ser depositada em pequena quantidade no fundo de cada alvéolo dos favos de cria. Sem contar que essa prática exigiria o sacrifício de uma grande quantidade de crias. Porém, para a geração de uma rainha, as abelhas constroem uma célula de criação muito maior que um alvéolo, conhecida como realeira. Para alimentar a larva, entre o quinto e o sexto dia, abastecem a célula real com um bom estoque de geleia real no seu interior. E depois, operculam a realeira, ou seja, fecham com cera. Essa reserva de geleia colocada na realeira em maior quantidade viabiliza a coleta. Outro fato importante é que são construídas várias realeiras, entre 3 e 5, em média. Então, se deseja produzir geleia real, toda vez que encontrar realeiras, o apicultor pode coletar delas, o que, é claro, irá resultar numa colheita relativamente pequena. Entretanto, algumas colmeias podem ser orfanadas, ou seja, suas rainhas podem ser retiradas, de modo a estimular as abelhas a produzirem realeiras e colocarem dentro delas geleia real. Fazendo isso, periodicamente, de uma forma controlada, a colheita pode ser feita com maior frequência. Esta técnica de produção de geleia é chamada de método da puxada natural. O fundamento básico da produção de geleia real é justamente a produção de rainha, porque é na produção de rainha onde as abelhas operárias mais depositam esse produto para a alimentação da larva da futura rainha. A partir daí, dessa observação da biologia das abelhas, é que se criou algumas técnicas de produção de geleia real. Seja a técnica de orfanação, quando a gente faz a troca de rainha no próprio campo, orfanando aquela colmeia, então ela vai puxar algumas realeiras, uma variação muito grande de 10, 15, 20 realeiras, e então se interrompe a efetivação dessa rainha e se colhe a geleia real. A partir dessa técnica de orfanação, que é uma técnica considerada uma técnica natural, outras técnicas foram evoluindo, sempre com o objetivo de se aumentar o número de realeiras produzidas e, consequentemente, aumentando a quantidade de geleia real a ser colhida nessa criação interrompida de produção de rainhas. Vamos considerar que um ovo leve três dias para eclodir a partir da postura. Entre o quarto e sexto dia, é construída a realeira. No sétimo ou oitavo, toda a reserva de geleia necessária para a futura rainha já terá sido depositada. No nono dia, a realeira será operculada, quando a larva se transforma em pupa e se desenvolve fisicamente, acontecendo o nascimento no décimo sexto dia. Então, havendo larvas com idade adequada, a geleia estará disponível em três dias a partir da orfanação da coméia. Isso quer dizer que o ciclo de produção da geleia dura 72 horas após a orfanação, período suficiente para que as operárias construam as realeiras e coloquem em seu interior a geleia real.